Existe tratamento, eu acho que eu recomendaria uma pessoa que suspeitasse que tivesse essa compulsão alimentar, que procurasse um profissional, geralmente pessoas associadas a grupos que trabalham com transtornos alimentares, para ser avaliada, essa avaliação se faz para fazer o diagnóstico, saber se a pessoa tem mesmo. As formas de tratamento envolvem sempre uma abordagem psicológica, então muitos treinamentos precisam ser feitos para a pessoa saber como lida, não somente com a compulsão, mas lida com os alimentos, lida com emoções internas, tudo isso faz com que a pessoa passe a aprender melhor lidar com emoções e reduz muito a frequência de episódios de compulsão alimentar. Associadamente, alguns agentes farmacológicos podem ser prescritos ou mesmo associados à terapia. Uma abordagem nutricional é muito bem-vinda, Então, esse tratamento conjugado em várias frentes, geralmente é bastante eficaz, ajuda e controla e muitas vezes cura o transtorno da compulsão alimentar. Legenda Adriana Zanotto